Kaya Black Coffee Yogi7B Ita Shika She no belai indari otopik Ita Shika Ita Shika She no belai indari otopik Ita Shika Ita Shika Onisia segunari otopik Ita Shika Ita Shika E da chica Onisia, sanguinário, outro piqueta, chica Manto preto, cana, vem no corpo Olha que eu te agarro, deixa eu feliz Troca o mega caça por um corvo Se afastando, sou a resistência Acabo com o tife, hum Quis a merda, não te errou Me chamando de freaky, hum Treino, mas eu te receio Sabe que me perdoe pelo que eu te fiz virar Juro que essa nunca foi a minha intenção Não sei se esse ódio te fará me perdoar O mundo é bem pior do que o zangue aqui no chão E da chica Xanobi, lendário, outro piqueta, chica Itachica Onisia, sanguinário, outro piqueta, chica Sou ninja perigoso, sou da Katsuki Ninguém se compara com o meu juta Se me enche o saco, eu vou te selar Quarto você no meio com um esparo, tu te snuka Sou ninja perigoso, sou da Katsuki Ninguém se compara com o meu juta Se me enche o saco, eu vou te selar Quarto você no meio com um esparo, tu te snuka Quero lutar comigo, né? Chaco você tem Esse o seu ganjuto não é paru pra mim Uh, yeah Mato você só com a minha shuriken Uh, yeah Eu não me enche o meu juta Eu não me enche o meu juta Itachica 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 Itachica